A coleta seletiva em Presidente Prudente foi suspensa depois de um incêndio no barracão da Cooperlix, a cooperativa responsável pela coleta na cidade. O local ficou completamente destruído. A prefeitura e os cooperados buscam a liberação de um novo espaço para que tudo volte ao normal. Plástico, papel, vidro, alumínio. Não sobrou nada na cooperativa que fazia a coleta do lixo reciclado de Prudente. O incêndio começou no sábado à noite e só foi controlado na madrugada de domingo. Segundo a direção da cooperativa, o guarda que cuida do local ouviu um barulho entre os caminhões e foi ver o que era. Quando voltou, o incêndio no barracão já havia começado. Ele tentou conter as chamas e teve queimaduras no braço e na cabeça, mas passa bem. Quando chegou lá dentro, estava pegando fogo. Tentou apagar o fogo lá de dentro. Na hora que ele olha para cima, os materiais onde a gente separa também estavam pegando fogo. Aí só gritando, gritando para chamar o bombeiro, mas aí não dava mais tempo. O fogo tomou conta dos 500 metros quadrados de barracão. Equipamentos, materiais, reciclagem, tudo foi perdido. Um prejuízo estimado de um milhão de reais. Até um dos quatro caminhões foi atingido pelas chamas. Agora a gente vai unir as nossas forças, de todos os cooperados, fé em Deus e continuar tudo do zero. A gente não pode desanimar. De acordo com a cooperativa, mais de 15 toneladas de material eram processados por dia pelos 90 cooperados. Agora, as atividades ficam suspensas durante essa semana, até que o grupo consiga uma solução junto ao poder público. Da agora em diante, a ajuda das pessoas, principalmente o poder público, né? O poder público, eu creio que o poder público não vai desamparar nós, que agora que nós precisa. A assistência social da prefeitura esteve na cooperativa para prestar apoio ao grupo. Este era o único local que os cooperados tinham para trabalhar. Quem ganhava o pão aqui não conteve a emoção ao ver a fumaça e o fogo queimando o que sobrou ainda hoje de manhã. Começamos em 2001, que começamos assim do nada, nós vamos recomeçar do nada também, né? É um lugar que a gente tira o nosso pão de cada dia e chegar aqui está tudo destruído. Está tudo destruído, as coisas da gente. E agora, o que vai ser de vocês? Confiar em Deus só. Um boletim de ocorrência foi registrado e a suspeita é de que o incêndio seja criminoso. Segundo os cooperados, há cerca de duas semanas, a bateria de um dos caminhões foi furtada e os acontecimentos podem ter relação. A perícia já passou pelo local e a polícia civil vai investigar o caso.